Olá pessoal, eu Edmar, da Ritz Ferramentas, estou aqui para apresentar mais um produto dessa empresa que trata-se da esfera de sinalização para circuitos elétricos urbanos. Essa esferinha foi projetada com diâmetro de 150mm para ser instalada nos circuitos elétricos urbanos com a finalidade de identificação, para facilitar a visualização do circuito que interessa os eletricistas. É bem leve e é instalada com arames pré-formados. Também existe uma outra aplicação, uma delas é sinalizar as redes de distribuição que passam sobre as linhas de transmissão. Então existem aquelas situações em que a linha de transmissão cruza sobre a linha de rede de distribuição, então elas também são usadas para que os eletricistas da transmissão em períodos de manutenção consigam enxergar que existe um circuito de distribuição embaixo. Isso garante melhor a segurança da atividade. E também clientes nossos adquirindo essa esfera para fazer sinalização de estai de torre, torre de transmissão, para evitar que os operadores das máquinas de tratores de regiões agrícolas choquem com essas máquinas nos estais das torres, evitando assim acidente e problemas maiores. E por último, agora a gente também está vendo que a esfera se mostrou eficiente, é instalada para promover bloqueio de animais silvestres que caminham pelos cabos de energia elétrica dos circuitos urbanos. Macaquinhos, gambá, ratos, enfim, é isso aí pessoal. E aí E aí E aí E aí